Música Saudações para o céu Mãe Aparecida, vou escrever uma carta de amor para a Senhora Mãe, a Senhora foi escolhida por Deus Pai A Senhora, esposa do Espírito Santo A Senhora, mãe de Jesus, a esposa de São José A Senhora, coroada nos céus, como rainha dos anjos e dos santos A Senhora é a nossa mãe do céu Mãe, que beleza e que alegria por todos esses títulos Às vezes eu fico a pensar A Senhora com Jesus, José, lá na casa de Nazaré Com aquele menino lindo, correndo de um lado para o outro Quanta felicidade Mãe, eu fico a imaginar aquele casamento Quando a Senhora percebeu que eles não tinham mais vinho Mas a Senhora sabia quem poderia resolver aquele problema E foi até Jesus E então aconteceu o grande milagre Mãe, eu fico a imaginar como é bom ter uma mãe assim lá no céu Para interceder a Deus por nós Eu confio em Jesus e confio em você Como grandes intercessores na minha vida e de toda a minha família Esta é a minha carta de amor Espero que a Senhora goste Pois eu fiquei muito feliz em escrevê-la Meu muito obrigado Mãe Aparecida Com o amor da sua filha